E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Queerzy Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal No vídeo de hoje galera vai ser um vídeo muito bom pra vocês Um vídeo especial exatamente pra todos vocês galera Por quê? O que que eu vou fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje galera eu vou passar meu WhatsApp pra vocês Todo mundo pediu, pediu meu WhatsApp Então tô deixando aí ó, na tela agora ó Passando meu WhatsApp galera Tá aí passando na tela, mas qualquer coisa Tá na descrição pra quem quiser copiar e colar Então mano, depois de muito tempo também Eu tô jogando no Minecraft Xbox One Edition Tô em mundo de gringo E por isso que eu tô lagado Eu tô comendo lag aqui né mano Tá eu e o lag e é isso E então Meu WhatsApp tá aí galera, já vou criar o grupo dos inscritos E vou deixar na descrição o grupo dos inscritos galera E mano, entra lá Vamos conversar, vamos fazer a resenha Beleza? E mano, vamos fazer amizades E é isso galera, a única coisa que eu peço pra vocês Não colocar no meu grupo dos inscritos galera É pornografia, tá ligado? E coisas que insultam os outros Beleza? Vamos lá pra conversar, fazer amizade Não vamos fazer bully Vamos fazer tudo de boa aqui galera Tá, eu matei o cara aqui Mas eu achei que eu ia morrer galera Por quê? Porque o cara tava com espada e lagado né mano Então é isso Então vamos fazer amizade Não vamos fazer bully E não vamos colocar nada mais 18 Vamos ficar tranquilo e vamos se divertir muito Naquele grupo mano Vai ser um grupo top galera Nossa, vai ser um grupo top mano E é isso galera Vai ser demais, demais mano E eu vou deixar, mano Quem quiser divulgar canal Vou deixar divulgar uma vez por dia, tá ligado? Vou fazer tudo aí pra ficar uma coisa massa aí pra vocês Beleza mano? Só não peço pra não flodar e etc Mas vai ser um bagulho muito monstro Vai ser um bagulho muito monstro É uma coisa que eu tava ansiosa mano E eu demorei um pouco pra comprar Por conta da quarentena, o chip Osasco tava fechado né galera Osasco tava meio fechado Então eu comprei o chip agora Que já tá começando a abrir as lojas Entendeu? Começou a abrir as lojas Eu comprei meu chip Já fiz o whatsapp E tá marotão galera Então a única coisa que eu peço pra vocês É que se eu não responder a mensagem Não fique ligando também galera Porque as vezes eu tô no trabalho Ou eu tô estudando né Tipo se você ficar ligando Pode acabar me atrapalhando Beleza? Então tipo O que eu peço pra vocês É que vocês não flodem Se eu não responder Ter paciência Que eu vou responder todo mundo Prometo que eu vou responder todo mundo galera De verdade Do fundo do meu coração Eu vou responder todos Mas eu só peço pra vocês Terem um pouco de paciência Beleza? E galera Eu tô há dois meses Sem jogar esse Minecraft Não, sério Eu tô há dois meses Sem jogar esse Minecraft Se eu ganhar essa partida aqui Já vai ser a partida Tira like a boss de EG Galera Beleza? Tira aquela partida Pra ser a chave de ouro do vídeo Né mano? E os cara Não colocou personalizado Os cara colocaram Competitivo mesmo E é isso mano Vamos ganhar no competitivo mesmo Tá Eu não sei se precisa Ficar com isso na mão Beleza Tá vindo o soldadinho? Solta a soldada Solta a soldada Isso Cai na lava Vai, vai Só um tapa Já era Matei Beleza Rapazes e falta dois Falta dois Dois pra me ganhar Tá Não tá no modo competitivo Nem no personalizado Tá no modo normal Então O cara já colocou No modo normal Vou fazer galera Vou ficar aqui no meio Mano Vamos ficar aqui no meio A skin pequena Skin pequena é a pior merda Que existe nesse Minecraft mano Devia ser proibida Eu não perguntei mano Vamos ver aqui Tá O cara tá lá em cima Pô a vitória é minha É a vitória não é minha Vou ter que ir atrás Eu ia falar que a vitória é minha Mas não Não é minha não Mano é horrível Jogar quando Quando você tem a vitória na mão Mano É a melhor coisa Você jogar mano Você não precisa ruxar Você só protege suas costas E já era mano Agora os caras Quando você não tem a vitória na mão Mano Você tem que ficar caçando kill Isso daí é horrível Porque aquele cara Vai ficar correndo Eu tenho 100% de certeza Que ele vai ficar correndo Tá Eu tô miado agora Agora eu tô miado Tá Agora eu tô na merda galera Se alguém vir me matou É Agora eu tô mais na merda ainda Morri É Eu tô noob Eu tô noob Muito noob galera Muito noob mano Todos meses sem jogar Eu não vi mano Pô tava com a vitória na mão Praticamente velho Só eu saber jogar E eu fiz essa merda galera Mas enfim galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Meu whatsapp Eu vou tá deixando ainda na descrição Também vai tá mostrando aí na tela Me segue nas minhas redes sociais galera E quem quiser também Conversar pelo discord Que eu jogo online Depois das lives com os inscritos Pelo discord galera Tá aí na descrição também Então bora lá Que vai ser bem massa mano Então tamo junto Compartilha o canal Tá aí Oh, gonna give it a shot, only one of me To shield you all from the enemy You're a superhero You're a superhero